Eu não percebi Pergunta como está A velha certeza Será que Tu sabes É O que corre ao mal Ama-me Leva-me Para lá Do meu horizonte Do meu horizonte Brinde-me Segue-me Para lá Do meu horizonte Do meu horizonte Do meu horizonte Tudo que eu te dou Tu me das a mim Tudo que eu sei Tudo que eu te dou Tudo que eu te dou Tu me das a mim Tudo que eu te dou Vai, vai, vai Eu queria dizer que não, mas não consigo 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 Eu queria dizer que não consigo Eu queria dizer que não, mas não consigo Eu queria dizer que 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 não consigo A CIDADE NO BRASIL